É isso aí, e eu tô de volta. E eu preciso agradecer muito a você. Realmente eu tive uns problemas pessoais e tudo foi resolvido. E eu agradeço muito a torcida, as orações de todos vocês. Tudo deu certo, muito em razão das energias positivas que você passou pra mim. Então, tamo junto. Obrigado, de coração. O vídeo de hoje é mais um vídeo de perguntas e respostas. Só que umas perguntas mais pessoais. Que geralmente eu não respondo ou eu deixo pra depois. Porque é claro, o intuito maior é responder as dúvidas sobre videogames. Mas como quem manda aqui no canal é você, eu faço o que você pede. Então vamos começar. Bora! De tudo! Os jogos de Super Famicom e de Super Nintendo, eles são 100% compatíveis. A única diferença são as travas, as travas físicas. Esse aqui é o modelo japonês, o Super Famicom que você tanto quer. Você vê que o espaço pra entrar um cartucho é exatamente esse espaço arredondado desse cartucho aqui do Donkey Kong Country. Então você vê que cabe certinho, deixa eu encaixar aqui pra não cair, cabe certinho um cartucho de Super Famicom. Já o cartucho de Super Nintendo é um pouquinho maior, por isso não entra no Super Famicom. Agora, esse cartucho aqui, ele não entra no Super Nintendo, por causa das travas físicas que tem dentro dele. Vou deixar uma foto pra você dar uma olhada. E o cartucho, vocês veem que ele não tem esses sulcos aqui, eles são tampados. Tem só essas duas bolinhas no lugar. Se você tirar a trava física do Super Nintendo, esse cartucho entra normalmente. Mas é possível você encontrar adaptadores, tanto que servem pro Super Nintendo pra jogar jogos de Super Famicom, ou ao contrário, jogos de Super Famicom pra jogar jogos de Super Nintendo. Então não é necessário você retirar as travas físicas, nem do console, nem da fita ou do cartucho. Eu falava fita, você fala como aliás? Cartucho ou fita? Primeiramente, falar que hoje em dia você é um dos meus canais favoritos sobre games. Oh, muito obrigado, fico muito contente. Com certeza o favorito entre os canais com conteúdo em português. Oh, fico muito lisonjeado. Agora a pergunta. No seu vídeo sobre Coffee 94, você disse que tinha comprado um lote de revistas. E até tinha feito um vídeo, mas não o pôr porque o vídeo ficou muito grande. Isso é verdade. Aliás, eu nem consegui editar pra você ter uma ideia. Você pretende fazer vídeos sobre essas revistas que você comprou? Josh, essa é só uma amostra das revistas que eu tenho aqui. Eu tenho três caixas enormes lotadas de revistas que eu comprei em lotes. Revistas bem importantes. Do início e do final dos anos 90, que foi o meu foco. Eu gostaria muito de trazer essas revistas pro canal. Mas eu também gostaria que vocês me dessem sugestões. Como que eu mostraria essas revistas no canal? Porque é um material muito legal e que realmente pouca gente no Brasil tem acesso a essas revistas. E as revistas japonesas de videogame, elas são muito completas. Até hoje, existem essas revistas de videogame aqui. Um grande exemplo é a Famitsu. Uma revista semanal que traz muitas informações sobre videogames. Em duzentas e poucas páginas. É uma revista que eu não deixo de comprar toda semana. Mas eu gostaria que você me sugerisse como é que eu poderia trazer esse material aqui pro canal. Estante. Boa noite, Sui. Boa noite pra você também. Uma pergunta. Se a parte junk dos jogos no Japão, às vezes, fica do lado de fora, como fica a situação de roubo desses jogos? Alguém fica de vigia? Estante. Essa parte do lado de fora, a gente não chama bem de junk. Eu já vi gente falando realmente lixão. Já vi muita gente chamar de bacião. Já vi muita gente chamar de cestão. Mas esses objetos, são objetos que eles não estão em boas condições. Mas em boas condições, eu digo. A capinha tá um pouco suja. O encarte tá meio sujo. E muitas vezes, são produtos que ninguém quer nem no junk. Essa parte de fora, tem muitos jogos de Playstation 2, daquele que ninguém gosta, sabe? Aqueles jogos de estratégia, de samurai e tal. E muitos jogos de Playstation 1 também. Pra você ter uma ideia, eu paguei 50 centavos no Soul Age. Tá certo que o Soul Age não é um jogo tão caro assim. Ele custa mais ou menos 1 dólar, 1 a 2 dólares na loja. Mas ele tava muito igual ao da loja. Talvez o da loja tivesse em melhores condições, porque tava dentro de um plastiquinho. Mas garimpando, você encontra muita coisa legal lá. E você perguntando se ninguém rouba? Geralmente não. E não tem vigia não, tá? É porque assim, aqui no Japão, se você é pego furtando e você vai preso. Nossa, a pena é difícil. As cadeias aqui no Japão não tem visita, não tem cadeira. Você tem que ficar naquela posição lá, sabe? Naquela posição de cócora, sabe? Que todo japonês fica por horas e horas. Se você conhece alguém que já foi preso aqui no Japão, eles vão te falar muito mal de como que é uma prisão japonesa. Por isso ninguém vai sujar o nome por algo tão barato. Então ninguém rouba. E aí acontece o inconveniente de você querer comprar o produto e você ter que entrar na loja pra pagar. Mas tirando isso, não tem vigia, não tem nada não. Leandro Costa. Oi, Sui. Oi, Leandro. Por que os japoneses não deixam a barba crescer? Vou contar um negócio pra vocês. Japonês não consegue deixar a barba crescer. Eu tenho o privilégio de ter barba. Tanto é que no meu serviço, eles ficam impressionados quando eu deixo a barba crescer. Eles ficam sugoi, sugoi, sugoi. Porque geralmente só nasce aqui e aqui. E isso acontece muito, viu? Meu pai era assim, meu tio era assim. E em mim só cresce barba exatamente porque a parte da minha mãe, a família é meio peluda. Mas geneticamente, realmente, os japoneses não têm barba. Não é porque eles não querem, é porque não nasce mesmo. Pra vocês terem uma ideia, meu pai não tinha pelos nas pernas. Olha só o momento fofoca aqui do canal, hein? Coisa que já não acontece comigo. Eu tenho muito pelo nas pernas. Mas para com isso. Que nada a ver com videogames aqui, né? Mas se bem que eu falei que eram perguntas pessoais. Aliás, vocês viram que hoje eu estou de bigode? Desculpe, eu sei que você não consegue desvê-los. Gilberto Amaral. E Sui, gostaria de saber sobre as ações de marketing no lançamento de jogos aí no Japão. Tem comerciais de TV, ações em loja, como é que funciona? Gilberto, é exatamente o que você falou. Tem comerciais na TV que passam, no YouTube mesmo. Eu me lembro de quando foi o lançamento de Final Fantasy VII Remake. Vários vídeos do YouTube que eu via, passavam o comercial antes do vídeo começar. Também em Final Fantasy VII, teve muita cobertura em banners que ficavam nos combines. E também tem algumas empresas, algumas soft houses, que elas compram horários nas TVs japonesas. É o caso, por exemplo, da Capcom. Sabe aquele cosplay meio esquisito que tem entre Ryu e E-Honda? Vídeo que a gente vê em todo lugar? Então, esse programa foi um horário reservado da Capcom. Para ela mostrar os seus lançamentos quando tem. E esses personagens ficaram famosos. Tanto que eles sempre voltam para fazer essa imitação do Ryu e do E-Honda. E também tem de outros personagens nesses programas. Mas a mais famosa, com certeza, é dessa do Ryu e do E-Honda. Além disso, realmente tem os banners que enfeitam as lojas. Principalmente nos locais onde tem jogos. E esses banners são aqueles banners que a gente vê em cinema mesmo, sabe? Meio de papelão, que tem o formato do personagem e tals. É realmente bem legal. Algo que realmente eu sinto falta no Brasil. A gente não vê esses lançamentos, essas ações de marketing como você está falando. Mas aqui realmente gera uma comoção muito grande nesses períodos, como eu direi, pré-lançamento de jogos. Ayrton Norisigi Nagata Quando eu morava aí em 2005, comprei um Playstation 2 novo. Eu ia muito na Toy R Us porque eu coleciono Transformers e bonecos de Tokusatsu. Mas para jogos, eu acabava indo pegar nos book office da vida. Eu acho que uns 3 só que foram pegos na Laox. Laox é uma loja de eletrônicos. Mesmo jogos lançamento, tinha venda em book office. Claro que já usados. A minha dúvida é, se quando um jogo é lançado, você prefere pegar em lojas de eletrônicos ou garimpar em lojas de usados? Acho que ninguém te perguntou isso ainda. Olha só, eu sou exatamente que nem você. Se o jogo me interessa muito, realmente eu vou na loja de usados ver se já tem. Porque o japonês conserva muito bem os jogos. E esses jogos usados, entre aspas, eles demoram apenas 1 ou 2 dias para aparecer nas lojas de usados. Num preço substancialmente menor. Então compensa muito a gente procurar e garimpar nas lojas de usados. Principalmente jogos de Switch. Todos os jogos de Switch que eu comprei, tirando o Mario Collection 3D All-Stars, foram todos comprados na loja de usados. E eles parecem novos. Tanto que eu já até mostrei eles aqui no canal. Então compensa muito mais comprar esses jogos nas lojas de usados, mesmo se ele já tiver. Só compra o jogo novo, mesmo se eu tiver muito no hype de comprá-lo. Mas em geral, realmente, eu espero sair nas lojas de usados. Fernando Leme. Caro e Sui. Caro Fernando. Acompanho seu canal há um bom tempo. Muito obrigado. Lembro de ter me apaixonado pelo vídeo, onde você conta a história de como juntou dinheiro para comprar o seu Super Nintendo. Realmente, esse vídeo também é um dos meus favoritos. Tanto que está bem na introdução do meu canal. Eu vou deixar o link desse vídeo nos cards, caso você queira ver. É um vídeo bem legal e emocionante. Um dos meus favoritos mesmo. Onde no fim deste vídeo, aparece uma foto da sua mãe. Pois bem, lá vai a pergunta. Como você faz para contornar a saudade de tudo e de todos? Desde já, agradeço a sua atenção. Agora, Fernando, você pegou pesado. Realmente, contornar a saudade das pessoas que estão no Brasil é difícil. Mesmo que a gente possa conversar com eles todos os dias, por telefone, por vídeo, nunca é a mesma coisa de ter um contato, né? De ter um abraço. Nós, brasileiros, nós somos calorosos. Nós precisamos de um abraço, de um beijo, né? E para contornar a saudade, acho que não tem outro jeito, se não voltando para o Brasil de vez em quando. É isso que eu pretendo fazer esse ano, quando tudo estiver mais ajeitado, né? Se é que você me entende. Tenho saudade de muitas pessoas que eu já conhecia no Brasil e tenho muitas saudades de pessoas que eu conheci enquanto estava aqui no Japão. Tá ligado, né? Aquela saudade de alguém que você não viu pessoalmente ainda. Pois bem, é essa que eu tô. Por isso que muita gente fala por que você quer voltar para o Brasil. Exatamente por isso. Eu sou brasileiro. Os nossos costumes são diferentes dos japoneses. Eles não são tão calorosos. E isso me faz muita falta. Fora meus amigos, meus familiares, pessoas especiais que entraram na minha vida e que eu gostaria muito e quero muito abraçar, beijar, tocar. Isso não tem como você ter aqui no Japão. Não há o costume do dakishimero ou do abraço. Nerd nintendista. Nerd nintendista. Meu amigo Léo Gaglioli. E Sui, qual é a melhor e a pior coisa de morar no Japão? Eu acho que é assim. A gente pode fazer uma lista das melhores e das piores coisas de se morar aqui no Japão. Talvez eu faça até um vídeo sobre isso para explicar melhor. Mas se você pegar o top 3 das melhores coisas de se viver aqui no Japão, com certeza é a segurança em primeiro lugar. você não ter que se preocupar em roubo, em sair à noite sem medo de ser assaltado, em andar de carro e não ter medo de parar no semáforo, seja o horário que for, de você não ver os seus amigos e falar para ele tomar cuidado quando vai voltar para casa ou quando vai para o trabalho ou para qualquer outro lugar. Então, em primeiro lugar, segurança. A segunda coisa é o poder aquisitivo. Realmente, aqui no Japão, você tem uma renda maior e você não precisa se preocupar tanto se você vai ou não conseguir comprar aquela coisa. Não tem aquela história do salário terminar e o mês continuar. Só se você for muito gastão. Mas se você tiver uma vida normal, você consegue pagar todas as suas contas e também sobrar para você fazer as suas diversões. Então, o segundo fator, justiça econômica. O terceiro melhor fator de se morar no Japão é que o tempo é precioso e você não perde tempo em nenhum lugar. Nem na fila do supermercado, nem para tirar um documento, nem para esperar um almoço. Tudo aqui é muito rápido e sem burocracia, que a burocracia também poderia ser mais um item. Mas como ele está fazendo parte do tempo, então eu estou falando do tempo. Quando você vai em qualquer estabelecimento público, por exemplo, uma prefeitura. Realmente não há informações desencontradas e você consegue o documento ou as informações que você quer em minutos. Realmente isso é algo que eu sentirei muita falta quando retornar ao Brasil. Agora, as piores coisas. Eu acho que a pior coisa disparado é que o japonês não é um brasileiro. Por mais que exista o tomodate, a amizade, a amizade entre japoneses é diferente entre a amizade de brasileiros. A sua amizade é da porta de casa para fora. Dificilmente você vai entrar na casa de um amigo seu. Você pode sair, se divertir, comer juntos, mas a diversão tem hora para acabar. Quando você combina de fazer algo, realmente o passeio termina quando aquele algo que você combinou termina também. Não é como a gente que faz um churrasco a perder de vista no horário. Está ligado aquela partida de truco? Aquela vez que você está jogando Street Fighter e a gente fala é só mais um round, mas que dura a madrugada toda? Então, isso não ocorre aqui. A segunda coisa é a solidão. O japonês é um ser solitário. Você vê que, mesmo ele sendo seu amigo, ele não se abre para você. E, consequentemente, você também fica constrangido em contar algo pessoal para essa pessoa. E aí, toda vez que eu tenho algum problema, como eu tive essa semana, eu tenho que recorrer a meus amigos brasileiros. E muitas vezes, como aconteceu dessa vez, você, meu amigo brasileiro, está no Brasil. Aí não tem como dar um abraço, sair para beber, jogar um videogame juntos, talvez online. Mas não é a mesma coisa, né? A terceira coisa, eu poderia falar o preconceito. Mas eu não acho que nós, estrangeiros, sofremos preconceito. Eu acho que existe uma indiferença. Nós, brasileiros, queremos tratar a visita muito bem. Tanto que, quando vem um estrangeiro, a gente quer tratar ele até melhor do que as pessoas que a gente conhece, né? Aliás, o brasileiro é conhecido por isso, pela sua hospitalidade. Já aqui, o estrangeiro é mais um. Não se trata melhor um estrangeiro por ser estrangeiro. E isso soa para nós como se fosse um preconceito. Isso é a minha opinião, claro. Então, essa indiferença com a gente, que não trata nem melhor, nem pior, realmente, para nós, brasileiros, soa estranho. Apesar do japonês ser muito solícito. Claro, se você utilizar sumimasen, arigato, onegaishimasu, gomenasai, sempre o japonês vai te tratar muito bem. Mas você vê que não é o mesmo tratamento que um brasileiro teria com um estrangeiro. Então, essa é a terceira coisa. A indiferença dos japoneses com os estrangeiros, com a gente. E assim termina mais um vídeo de perguntas e respostas. Eu gostaria de falar para você, se você tem perguntas para eu responder sobre games, sobre o Japão, sobre séries, sobre filmes, me coloque aqui nos comentários desse vídeo, que eu respondo nos vídeos posteriores. Beleza? E novamente, eu queria muito agradecer você. De verdade, eu acho que nunca recebi tantas mensagens positivas em um curto espaço de tempo, em todas as redes sociais. YouTube, Twitter, Instagram, tanto mensagens públicas como os comentários, quanto mensagens privadas. Muito obrigado mesmo. Você é muito especial para mim. E pode ter certeza. Depois que isso aconteceu, eu soube da responsabilidade que eu tenho como criador de conteúdo. E eu não vou deixar nunca mais de fazer esses vídeos para você. Realmente, você é muito especial para mim. E o canal me salvou várias vezes. E me salvou novamente. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram. No Twitter, a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram, eu posto foto de itens que eu não mostrei aqui, além de mostrar o meu cotidiano aqui no Japão. Então, me segue lá, arroba Vitor Isui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.